Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui nesse quarto bar Home Office para mostrar para você um lançamento que é o modelo CXP01T, que tem esse formato circular, um formato redondo, ele permite você ter acesso então a um módulo na qual você pode personalizar com tomada, USB, ponto de rede, entre outras opções. Quando você precisa utilizar é só abrir a tampa, ela se esconde dentro da caixa, você liga então o que precisa ligar, utiliza pelo tempo de espaço que é necessário, depois é só desligar, puxar a tampinha, fechar e manter todo o ambiente clean e organizado. Conectividade e praticidade para o seu dia a dia, para a sua vida. Talvez você esteja se perguntando, Daniel, como é que é feita a instalação elétrica, como é que é feita a ligação do USB ou do HDMI de um ponto de rede? Nós temos vídeos na aba como funciona que mostra com detalhes como ligar a tomadinha elétrica, como ligar um USB carregador, como ligar um HDMI, entre outros módulos. Então é só buscar lá que vai ter vídeo específico de cada módulo. Quando você comprar sua caixa de tomada, vai perceber que na tampa tem duas pequenas saliências que tem a função de manter a tampa fechada e dar esse clique. Isso permite com que o modelo fique em uma posição de 90 graus ou mesmo de ponta cabeça, caso fique em um aéreo, por exemplo. O que é importante você saber? Esse clique impede que você consiga abrir a tampa facilmente, uma criança, por exemplo, ou um pet. Se daqui a pouco você quer algo mais fácil de abrir, você vai remover, como eu fiz aqui nessa caixinha de tomada, vai remover aqui as saliências e vai ficar bem mais fácil de abrir. Veja que aquele clique já não existe mais. Então, fica muito fácil de abrir, muito fácil de ter acesso ao módulo aqui. Agora, se você quer algo mais resistente, é só manter a caixa como está e vai ter esse clique mantendo a tampinha sempre fechada e bem protegida. No caso dessa bancada home office, nós temos gavetas por baixo da bancada. Então, nós optamos por utilizar o modelo sem esse fundo de proteção porque ocuparia menos profundidade, não bateria na gaveta e logo o móvel que está embaixo da bancada protege os contatos elétricos de uma criança, de um pet ou algo semelhante. Mas, Daniel, eu não tenho gavetas, eu não tenho um móvel embaixo da minha bancada. Como é que eu faço? Aí você utiliza esse fundo aqui de proteção, vai abrir esse lacre aqui, vai passar por aqui a fiação, vai ligar com o módulo que você precisa, volta a se orientar quem faz esse eletricista e depois vem com o fundo aqui, parafusa aqui e aqui e então mantém toda essa parte aqui dos contatos elétricos protegida. E assim você mantém uma segurança a mais quando não tem um móvel que impede o acesso à parte aqui elétrica, à parte aqui do módulo. Por fim, se ficar alguma dúvida com respeito ao modelo, com respeito ao uso do produto ou mesmo da instalação em relação ao seu projeto, ao seu ambiente, fique bem à vontade para nos acionar via e-mail, via WhatsApp ou mesmo via telefone. E aí E aí E aí Obrigado.